Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de corrida proibida E o corrida proibida de hoje, mano, é uma série aqui do canal, pra quem não conhece, então se inscreve no canal aí pra você ficar acompanhando aqui, coisa e tal E manos, hoje é corrida proibida de carros de youtubers Eu tenho aqui uma lista com 10 carros de youtubers, entre eles Renato Garcia, Rezende, Piozinho, Mike021, Kai Araújo, Lipão, Greg Ferreira, Educoff, Anderson Nunes e Authentic, tá? Então o que que acontece? Cada um aqui tem um carro, e temos 10 integrantes aqui nos procurados A gente vai usar o sorteador aqui, um site que sorteia números, e cada um aqui tem um número, tá ligado? E cada um dos procurados vai ter um carro desse, então eu espero que vocês gostem, deixa o like, bora pro vídeo, puxa a vinheta Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês, mano, a nova patrocinadora do canal, Global Cards Com os melhores preços do Brasil de gift card, console, PC e smartphone, beleza? Nós estamos aí com a promoção Gamepad Ultimate, mano, de R$239,00, eu conto muito com vocês aqui, beleza? O link está na descrição direto do WhatsApp, com atendimento personalizado, coisa da hora Bora pro vídeo, muito obrigado, Global Cards, cola lá no WhatsApp, partiu o vídeo Já estamos aqui no sorteador, estamos com a galera nos procurados, manda aquele salvão feminino Olha, então vamos lá, primeiro resultado do dia, Fred Hokage, número 5, você vai de Taikan do Caio Araújo, meu Deus Nossa, você tá doido, rapaz Vamos lá, né, fazer o que? Vamos lá Guilherme veio com o número 6, a BMW M3 do Lipão Gamer Nossa, pessoal Poderia ter vindo no GTR É, vamos lá Nicolas Queijezinho Nicolas Queijezinho Vamos ver o que veio pro Nicolas Nicolas, veio pra você o áudio TT do Authentic Olha, rapaz Aí sim, hein Vamos lá Vamos ver aqui Quem que é o próximo? Clique Eu, Daniel Clique veio com o Corvette do Mike 021 Desgrama Esse aí anda, hein, mano Esse aí anda também Vai dar trabalho Vamos lá, então Gerreis Gerreis Veio de GTR do Piozinho, mano Eita Sinistro, hein Sinistro Tô sentindo que algo É o 2017 dele? É Scan Opa Scan veio com Educoff Vai vir de Educoff Antes, grama A Mercedes A45 Sportback Nossa Senhora Rapaz, não tem carro ruim aqui, né, mano Eu queria ter qualquer um desses Exatamente É, bom nenhum não Nunes Mais conhecido como Natasha Cadeirão Natasha Cadeirão No off Espera aí que o 5 já veio Vamos lá Você vai vir com o número 1 Renato Garcia 911 Carreira S Eita A risada demoníaca Isso aí, gente Isso aí, ó Tá vendo? É, temos que resolver, né Pois é Vamos lá, então Ninguém entendeu nada do que eu falei Martelo Martelo vai vir de Resende R8 Olha de R8 Aí sim, hein, mano Número 2 Vamos ver aqui Agora é o Caí Caí Caí, Caí Caí Tá bem? Caí, Caí Você tá bem? Tá bem? Então beleza Então vamos lá Pra você Número 9 F-Type do Whindersson Nunes Olha Vamos ver aqui, então O último É eu, né Eu vou de Huracã do Greg Ferreira Olha, eu vou estar representando o Greg Me respeita a minha história Eu já vou é tunar o bicho aqui já Tá ligado? Mano, vamos lá então Vou tunar aqui, rapaziada E a gente já volta É, galera Estamos aqui de volta, mano Com todos os carangões aqui Dos youtubers, tá ligado? Temos aqui Greg Temos aqui Renato Garcia Temos aqui Mike021 Edu Kof Caraújo Resende Evil Piozinho Authentic Game Lipão E o Whindersson Tá Sumiu Daqui a pouco ele aparece aí de novo Ele tomou muita porrada do Popó Mas foi muito bacana, mano Foi muito bacana Eu acho ele corajoso demais, mano Por ter feito aquilo ali Serão Demais, demais Demais Você tá doido, mano Nossa Seu primeiro burro daquele ali Eu já tinha caído Mas vamos lá Eu, Clay versus Fred Hokage No Corrida Proibida No caso Vai ser aqui Cai Araújo versus Whindersson Nunes Cadê o Whindersson? 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 Tá aí? Ah, chegou 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 o Whindersson Nunes Preparados? Opa Vai mais pra frente Aê Preparados? Vamos lá Primeira racha da Corrida Proibida de hoje Um Dois Três Eita Lá vai Cai Araújo Assumindo a primeira posição E o Whindersson Nunes Já pega O Whindersson Nunes Já pegou aqui Já sumiu a ponta, hein Já sumiu a ponta Agora eu quero ver na curva E a curva Eita Na curva Whindersson Nunes Deu espalhada, mano Cai Araújo Tá assumindo a primeira posição E tá levando, hein Tá garantindo a vaga Na semifinal Aja coração Você só vê aqui No canal Microsoft O canal de entretenimento Automobilístico Meus amigos Lá vai, mano Cai Araújo Fazendo seu arroz Com feijão Tranquilão Tranquilaço, mano Eu acho que ele é fitness, né Ele não come arroz e feijão Tenho quase certeza Mas tá valendo Vamos aqui Vamos, produção E Cai Araújo aí Classificado Tranquila Ela pegou um mato ali ainda Pra ver como é que tava Coisa linda Vamos agora Com racha Um pouco mais bruto Eita Ainda sou nunes Ficou bolado ali Com a família Que tava viajando ali, ó Você viu? A família tava viajando De golfe Gerreis aqui Representando o Piozinho Contra Guilherme Representando O Lipão Gamer Olha Vamos ver o que é que vai dar O que é que vai dar? Não sei Gente, lembrando Que eu acho que o A M3 do Lipão É um pouco mais nova Mas é a que a gente tinha pra hoje, tá? Vamos que vamos então Acelera aí, Guilherme Vem mais um pouquinho Mais pra frente Aê Preparados? Os GTR contra M3 Em um Dois Três Lá vai, mano E Lipão Assume a primeira posição Mano O Piozinho logo atrás E passa O Piozinho passou E vamos ver, mano Vamos ver se vai continuar Bem no Corrida Proibida Vamos ver se vai continuar bem Primeira Frear É o mais homem Aê Olha só pra você ver Lá vai Piozinho, mano Tentando fazer ali Aquele Aquela Aquela curva um pouco Meio esquisita, né? E Lipão tá logo atrás, mano Lipão Game Tá logo atrás Vamos ver o que vai dar Se é isso tudo mesmo Se é essa Coca-Cola toda mesmo Meu Deus do céu E agora? Mano, pra quem não sabe O Lipão é gente fina pra caramba O Piozinho eu não conheço Mas eu babo um ovo do Lipão Que o Lipão me ajudou pra caramba Uma vez aí Mas vamos que vamos É nóis Vamos que vamos Lipão vai ficando em segunda posição Piozinho Classificado No Copa Copa arrancada No Corridas Proibidas De carros de youtubers Vamos lá então Nicolas Caisizinho De Authentic Gamer E eu De Greg Ferreira Nossa senhora E agora papai E agora? Agora essa vai dar bora Essa aqui Vamos Essa aqui vai ser Eu acho que vai ser sem vaselina Sem vaselina? Eu acho Eu acho Eu não coloquei pneu de arrancada Ressaltando Eu fiz um teste diferente hoje Mas vamos lá Quanto aí? Tomou uma canção Um Dois Três Eita Agora Michael Saltit vai sumindo a ponta E vai dançando Nicolas vai Ó Nicolas tá na bota Mas vamos ver Quem frear é mais macho Eita Eu acho que aqui a gente Tem revelações Michael vai fazendo uma corrida segura Vai fazendo feijão com arroz Por que? Ele já caiu? Já bateu? Já Ele passou reto ali não Aí Michael Saltit Vai fazendo feijão com arroz É Bife Batata Prita Salada Enquanto isso Vou cortar um pepino aqui Hum Deleçante Você gosta de salada de pepino? Eu gosto Eu não Vai queimando arroz ali Enquanto isso Vai queimando arroz Curtir Curtir Cheguei mano Cheguei Tô classificado com o carrão do Greg Lembrando que essa huracã aqui é 2020 Qual que é a dele? Eu acho que é Eu acho que é mais antiga né? Ou não É mais antiga É mais antiga Mas tá valendo Tá bem representado Vamos lá então Resendível versus Renato Garcia Nossa mano Logo assim Não vai ter nenhuma Na grande final Não Pera aí Vou trocar isso aqui Vou trocar isso aqui Vai scan e clique aí Troca aí Troca aí É ué Não Aqui Nunes vai contra o scan E o clique vai contra o Martelo Entenderam? Ou não? Vamos aí pra Vamos ver esse último racha pra semifinal É Isso aí Vem Nunes Acelera Vem Isso Serio mesmo velho Uai mano É o que eu tenho pra hoje Felizmente Acho que é agredível É porque mano Senão eu ia bater uns racha muito louco aí mano Tá ligado? Vamos lá Edu Coffee Versus Ai mano Mas apesar que foi no sorteio né Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Volta Não Pode ficar aqui Nunes Scan Sai daí Sai de beira Desculpa gente Mas acontece nas melhores famílias É porque foi no sorteio Esqueci que tinha sido no sorteio Vamos lá Foi no sorteio Então vai ser isso mesmo Mano Mas vai ser um rachazão Irresendível Vai ser Renato Garcia Martelo Você vai parar aí Você vai correr contra o Boot Ou contra o Renato Garcia Ah obrigado Né Tamo junto Vamos lá Preparados Um Dois Três E o Fusquinha tá doido ali querendo mano Lá vai Resendível Renato Garcia Assuma a ponta mano Meu Deus do céu Vai ser um rachazão E subiu o aerofólio ali Você viu né Subiu o aerofólio Ganhou 5 mil cavalo a mais Vamos ver Eita Eita O dono do resendível ali Tá abração Tá abração E lá vai Renato Garcia Fazendo o feijãozinho com o arroz dele Tranquilo e calmo Quem tá representando ele é o Nunes Aí Renatão O cara tá no pilote rapaz O cara tá no pilote Aí ó O cara tá no pilote Jogando o que sabe Na corridas proibidas Corridas proibidas é só aqui no canal Microsoft Canal de entretenimento automobilístico Ah caramba Vamos lá Nunes garantiu a vaga dele aí A vaga do Renatão Pra semifinal E vamos então Para a última vaga da semifinal Mike 021 Contra o novo carro do Educoff A45 Sportback Pra quem não sabe mano Esse carro aqui Tem o motor mais potente 2.0 do mundo Tá Só avisando Então sim É o carro que anda Vamos lá então Preparados 1 2 3 Valendo Vaga mano Na semifinal Mike 021 avança Tranquilo e calmo Porque também é um Corvette né mano É É só um Corvette Assim Nada demais O que adianta ter o 2.0 mais forte do mundo E ter um Corvette pra correr Pra correr né É complicado Complicado Tinha que ser uma areia Tá ligado Tá valendo Vamos lá Corvette 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 Mano Preparadax Jogando o que sabe Junto Misturado Mano Falar nisso Educoff me segue no insta Sabe É Educoff Pra quem não sabe Educoff me segue no insta E você não Por que você não me seguiu no insta Me segue no insta Vai tá aparecendo aí agora pra você Arroba Microsoft Vamos lá E Corvetão tá indo embora mano Tranquilo e calmo Relaxado De boas Educoff está sendo desclassificado Com a A45 Eu penso por um lado Ele não tem tanto motor assim Pra competir com o Corvette Mas na compensação Ele é muito mais econômico né Então ponto pra merda Ponto pra merda Ponto pra merda Vamos lá Temos agora aqui G-Race vs Fred Hokage No caso Caio Araújo vs Piozinho Um V6 Biturbo Com um elétrico Com torque instantâneo O que que vai dar? Não sei mano Vamos ver agora Um Dois Três Lá vai cair Araújo Assumir na ponta Porque torque é instantâneo né Mas o GTR Biturbo Não tá deixando pra trás Ele já passou Tá ligado E jogou o que sabe Vamos lá Agora quem frear primeiro É homem Isso Olha só pra você ver E a Taika comeu ali Guardihei O Piozinho também Comeu o Guardihei ali Mas tá todo mundo junto Mas tá todo mundo junto Tá todo mundo Uma briguinha bacana Caraújo vs Piozinho mano Meu Jesus Olha isso Que corrida Maravilhosa Meus amigos A gente não sabe O que que pode acontecer Até o final dela Olha só pra você ver O Piozinho levando A primeira posição mano E a Taika Eu acho que não pega hein Eu acho que a Taika não pega Eu acho que a Taika não pega Opa Olha a Taika chegando Olha a Taika chegando Mas não Mas não deu Gerrês Aí representando o Piozinho Joga pra final Hokage jogou muito também Pro Kai Araújo Mano Os dois foram muito bem representados Tá ligado E agora E agora Vamos aqui Para A última vaga Na semifinal Mano Olha o que que tem aqui Olha essa semifinal mano Renato Garcia Mike 021 E Greg Ferreira Caramba Sinistro Conta aí então Gerrês Vamos lá então Um Dois Três Não tem que falar o nome dos youtubers Te vira Aaaaaaah Super Raújo Tá esquecendo tudo aqui Espera aí Ae mano A Orakhan Ele não vai sumir aqui Mas agora Vai Bateu hein Bateu Kovim Bateu Caramba Deu Greg Deu Greg Ô mano Eu acho que eu ganhava O cara que Mano Mas eu tava te buscando Nunes Eu tava te buscando Ah mas eu bateu no carro Eu bateu no NCC Não adianta chorar não Ó Renato Garcia foi muito bem Foi muito bem Renato Garcia foi muito bem Mas Foi sujão também Foi sujão Foi sujão Deu nem um totó ali no finalzinho Então afinal é o que Afinal é o que Greg Ferreira Versus Piozinho Isso mesmo Eita Vamos lá então Conta aí Ah o Gerreis Tá comigo Fudeu Scan Contigo hein Vai lá Um Dois Três Eita Olha Gerreis Olha empatado Foi mal Eita Foi mal Mas é porque Olha Feito da curva Certinho O Brasil Olha É bem difícil É bem difícil que eu sou campeão da Corrida Proibida com o carro do Greg Ferreira. Muito obrigado, Greg, por acionar essa brincadeira aqui. Mano, caramba! A primeira vez, mano, que eu sou campeão da Corrida Proibida. Primeira vez, lindamente, Gerreis em segundo aí, representando o Piozinho. Terceiro e quarto aí foi Mike021, Renato Garcia, não é isso? Mike021, Renato Garcia. E os demais ficaram falando. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tem vídeo, três vídeos por dia, às 11h15, 15h15, 8h15 e conto com vocês. Valeu! Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!